Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais uma saga no nosso Priston Tail, mano. Upando o nosso Kina Rafa Nunes com SZ, inclusive o nick tá aqui na descrição e inclusive o nick é o mesmo do meu Instagram, então já me segue aí no Instagram que vocês não vão se arrepender, galera. E o canal que tem muito conteúdo além de Priston, né mano? Isso aqui é uma coisa que eu quis trazer, então se tu quiser colaborar, me dando poção, algum item, shop pra upar mais rápido, eu vou agradecer a você. Enfim, tá tudo aqui. Lembrando que eu criei uma conta no servidor AWELL, então tá tudo aqui, mano, se vocês quiserem achar. E o... enfim, vou mostrar aqui pra vocês, então bora pro Priston, my goodness! Galerinha, estamos aqui com o nosso querido Rafa Nunes, de onde a gente parou, tá galera? De onde a gente parou no último episódio que vai tá na descrição. Lembrando também que vai ter uma playlist de Priston Tail aqui no canal com a nossa saga e outras coisas, beleza? Enfim, a gente aqui é o nosso cavaleiro nível 20, Rafa Nunes, como eu falei com o SZ, é a mesma coisa do meu Instagram, então já me segue lá. E deixa eu baixar um pouquinho aqui. E mano, outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que a gente vai fazer hoje a nossa questezinha. Eu ainda não consigo usar os itens que a gente ganhou e nem comprar novos, mano. Eu vou comprar aqui no ferreiro, vou ser obrigado a comprar itens no ferreiro, galera. Porque não dá, não dá, mano. Fazer essa questezinha a gente vai apanhar e, mano, vai demorar 5 anos. Lembrando, galera, comenta aí o nick que tu joga pro Stontail e se quiser vir pro AWELL, mano. Por que que tu fez no AWELL, Rafa? Faz no Midranda, mano. É um servidor que eu nunca tinha jogado, eu sou de migal. E fala, mano, sei lá, eu decidi vir pra AWELL, mano. Simplesmente assim. Como é que a gente consegue comprar aqui? Ah, não, mano. Já vamos fazer um upgrade aqui, ó. Upgrade. Esse é uma espada grande. Ah, não, mas para com o escudinho aqui, ó. Você tá maluco. A gente não consegue usar ainda. Pô, já vou comprar essa aqui, mano. Vou vender essa aqui. Mais cavaleiro. 17, 13. 20, opa, esse aqui a gente consegue usar. 24. Vamos botar uma bota decente, pelo menos, né? O que a gente consegue usar no momento, a gente vai fazer o upgrade, galera. Peraí. Caraca, eu comprei duas botas. Não, não é possível. Eu comprei duas botas. Parabéns, Zafa Nunes. Parabéns. Gente, já deu um up, mano. Você tá maluco. 22. Nível 16. Não sei, mano. Vamos pegar que a gente tá mal, mano. A gente tá mal de... Tá mal de item. Bom, a luba a gente vai conseguir depois. E o bracelete, nível 22. Não tem ouro suficiente. Beleza. Não temos dinheiro. Vamos ter que refazer dinheiro, mano. Refazer dinheiro é legal, né? Vamos ter que fazer dinheiro, mano. E uma coisa que a gente precisa é de uma armadura, mano. Mas, opa, de ataque a gente tá legal, mano. Tá legal de ataque. Enfim. Por isso que eu falei, mano. É muita coisinha pra aumentar. E a gente não consegue tudo, mano. Aqui tem outro ferreiro, mas eu acho que é outros itens, ó. Ferreiro Bartz. Padinha, nível inferior ainda, né? Enfim, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer a nossa questzinha maravilhosa. Gente, obviamente, deixa o like aí, mano. Comenta o que você tá achando. Quer que eu comece também outra série, também, com outro personagem. Um pano do zero. Comenta aí, mano. A gente tá fazendo o Kina, que eu amo o Cavaleiro. O Pyke. Ó, primeiro desafio de classe. Vamos lá. O que a gente tem que fazer mesmo? Eu peguei alguma coisa aqui? Nem vi se eu peguei, mano. Pera aí. Eu não tinha que pegar um frasco? Alguma coisa assim? Estreio novos falos de mel após derrotá-los ao... Lá, lá, lá. A real, oficial, eu jurei, jurava... Que eu precisava pegar um negócio com alguém. Eu acho que eu preciso, mano. Não sei se é um cara do A-Jing. Morphe, misterioso, eu pego depois. Eu tinha que pegar um negocinho de... Um jarro, mano. Alguma coisa assim. O que, infelizmente, a gente não tem, né, mano? Mas vamos lá. Hoje a gente vai tentar pegar level 30, mano. Será que a gente consegue? Comenta aí. Bom, esses itens eu vou deixar aqui, porque a gente... Na verdade, isso aqui a gente pode usar, mano. Level 17, nível 22, tá. Mano, eu realmente não sei onde é que a gente pode pegar. Vamos ver se a gente tem mais uma questzinha dessa nossa querida instrutora Amanda. Não, eu não posso fazer quest em conjunto. Povó mole? Povó mole? Agora sim, galera. Agora eu posso começar a quest, ó. Pegamos a garda-fita mágica. É mágica, né, mano? Então, vamos supor que é mágica. E eu fiquei pobre de... De dinheiro, né, mano? Tô com 2k. É melhor. Isso aqui não é nem 2k, né, mano? Isso aqui é... É 2. Tipo, 2 reais, tá ligado? No jogo. Enfim, vamos lá. Essa velocidade a milhão pelo Brasil. Você tá maluco. Olha a velocidade dos caras perto da minha, né, mano? Mas pelo menos eu já tô melhor, galera. Olha os meus status. A gente tem que upar um pouquinho mais ainda. Esse não. É cão-abelha, né? Então a gente tem que vir pra cá. Cara, são 9. A gente vai dar uma empada. Eu chuto até o nível 25, mano. Até conseguir os favos. Chuto, né? Óbvio. Pode ser que eu consiga antes. Esses cristais a gente consegue. Cara, não vou perder tempo... Com esses mobs aqui não, mano. Vou passar reto. Vamos direto no objetivo, mano. E o objetivo desse videozinho de hoje, mano, é chegar a nível 30. Não sei se a gente vai conseguir. Então vamos lá, né? Na medida do possível a gente vai conseguir, mano. Se a gente vai conseguir, a gente vai tentar, né? E, mano, mandar um salvidão pro meu amigo. Vocês já devem ter visto os vídeos dele de Pristanteio. Breno Lima, mano. Caraca, mano. Tem gente que... Enfim. Eu já assisti vários canais de Pristanteio, mano. Antigamente. Corintiano. Breno Lima, principalmente. Que é um youtuber novo, mano. Que não faz só Pristanteio também. Começou fazendo só Pristanteio, mas agora... Muito top. Que era o anti-demo, né? O anti-demo, mano. Caraca, o cara é bravo, Breno. Se tu estiver vendo isso aí, salve, salve. Alguém manda pro Breno, mano. Faz um clipe e manda pro Breno. O cara é top. Quem sabe eu não faço uma collabzinha com ele, hein? Quem sabe, mano? Que tal? Collabzinha, eu e o Breno jogando. Nossa, ia ser sensation. Tá, mas vamos aqui. Bonitamente. Caracão, abelha. Vamos direto no... Já tá o ponto, galera. O pior é que é sempre assim, né, galera? Quando a gente precisa... A gente não consegue, mano. Que apareça o bendito do cão-abelha. Mano, a gente ainda tem a skillzinha aqui, ó. A gente pode usar às vezes. Ó, vai carregar. E a gente vai poder usar de novo, mano. Ó, dois com abelha. Só vamos, mano. Só vamos. Vem aqui, tio. Vem cá, tio. A gente vai vendo aqui os itens, ó, galera. Quando cair, vem pra cá. São nove favos que a gente precisa. Caiu algum, será? Não. Ainda não caiu nenhum, mano. Tomara que caia algum de uma vez. E se vem algum item, tipo uma armadura, a gente tá aceitando também. A gente tá mal aqui de armadura, moleque. Isso, isso. Pode vir muito com abelha que a gente gosta. Será que caiu? Caiu um. Caiu um, galera. Caiu um. Eu falei que a gente ia chegar a nível 25, né, mano. Até conseguir os nove. Só bora, mano. Vamos ver como é que vai. Lembrando que a gente precisa usar os nossos itens, né. A gente não tem pontos suficientes pra botar, mano. A gente precisa de mais força, talento e agilidade, eu acho. É que eu gastei muito com inteligência, né. Eu rateei, mano. Eu rateei, eu confesso. Eu fiz botar 33 por botar e eu nem precisava, mano. Eu devia ter feito o mínimo, ó. Que é 25. Ou seja, eu botei 10, 13 pontos a mais de inteligência só por botar, mano. Agora eu tô aqui me ferrando armadura sem espadinha boa. Não cometam o mesmo erro que eu, mano. Já fica a dica aí. Mano, eu poderia sair desse lugar e caçar... Caçar os mobzinhos, né, mano. Mas eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Good vibes. Aqui é o tanco. O pau um pouquinho. Aí, ó. Já upei, ó. Só falei o pau um pouquinho, mano. Um grau. Confeição místico. Gostamos. 21, né. Nível 21, mano. Vamos fazer a nossa primeira tierzinha. Galera, tem muita coisa pra se fazer nesse jogo, mano. Na moral. É, galera. Não queria, mas a gente vai ter que procurar... Procurar com a abelha, mano. Não queria sair daqui, não, hein. Confesso. É que aqui tem muito mob. Vocês vão ver, ó. Aqui, ó. Vai aparecer 50 mil mob, mano. Olha, ó. Já tem que tomar a abelha ali, mano. Deixa eu arrumar os jipenzinhos que a gente quer vender, né. O arco é uma loja, tá? Mas... Já vou invocar aqui, ó. Só bora, filho. Já vou direto no com a abelha, mano. Já vamos nos... Ih, invoquei o cristal místico com um hop, mano. Daí sacanagem, né. Ó, já vão morrer os... Os bagulhos que eu invoquei, mano. O cristal místico poderia ter um bargon, sei lá, mano. Uma coisa boa, né. Olha, um outro hop. Daí sacanagem comigo. Daí é muita sacanagem. Vamos chegar no nível 22 já. A gente vai poder usar... Força 68, agilidade 32. Enquanto isso, vamos que vamos matando aqui, mano. Ó, ganhamos um core boa. Core é sempre bom, mano. Vale um ponto. Eu sei que pouco, né. Ah, vai um ponto, mano. Mano, abelha, abelha, galera. Vamos focar na abelha aqui. Tinha 52 abelhas. Agora não tem nenhuma, mano. É sacanagem comigo, né. Pô, aqui vem um monstro top, mano. Vem um hop. Aí, ó, abelha. Acabou de matar... Esqueleto, filho. Esqueleto. Ó, vral no esqueleto, moleque. Cara, estou apanhando demais aqui, mano. Vamos fazer a volta aqui, ó. Foco no cabelha, mano. Quantos a gente já tem? Dois. Meu Deus. Falta sete. Sete, mano. Sete pavos ainda. Cara, nem sempre que eu estou batendo, mano. É no cabelha, é no cabelha. Agora eu estou batendo em um doente selvagem. Beleza. Caraca, mano. É muito mob na frente. Sai daqui, tio. Estou batendo em tudo. Ai, eu vou morrer. Tudo menos no que eu preciso bater, mano. Ai, meu Deus. Deixa eu sair um pouco daqui, hein. Vai, vai. More, more. Me dá favo. Cara, e pior que não estou dropando nada esses mobs, né? Pô, na moral. Pelo menos a gente upou, né? Ó, já upamos. Falei 25, né? Para a gente acabar essa quest. Ó, está aparecendo com abelha. Então, não vamos sair daqui por enquanto. Cristal místico. E vem a coisa boa para me ajudar. Ah, um hop. Ui, rei hop. Boa. Galerinha, vamos conseguir agora um XPzinho extra, hein. Aí que nós gostamos, hein, mano. Rei hop. Caraca, moleque. Eu nem lembrava que vinha Rei hop. Melhor, eu nem lembrava que poderia vir Rei hop. Ó, o nosso XPzinho indo, mano. Eita, aí sim, hein. Vou focar aqui no cão. Caraca, mano. Vamos lurar aqui agora, hein. Opa, ganhamos uma lâmina aqui, hein. Mano, pior que o Rei Hop vai fazer a gente chupar rapidinho aqui, mano. Ai, que delícia. Pegar o ouro. Falei, viu? Bracelete o quê? Descamas. É o que a gente tem? É o que a gente tem. Nós vamos pegar porque vai que seja bom, né. Curva 9. Bracelete de escamas. Passa de defesa 12. Já era, mano. Mais do que a gente tem. Cara, já estamos nos 55. Caraca, mano. Vamos pavar rapidão, hein. Quantos favos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Faltam 4, galera. 4 favos. Pô, na moral, tomara que dure mais esse... Esse Rei Hop, hein. Tá me dando um XPzinho bom, hein. Que isso. Alpei. Peso. Até vocês me quebram, né, mano. Vamos tentar botar aqui, ó. Vamos tentar botar aqui, ó. A gente precisa... Ia... De 71 de força. 71 de força. Agilidade de 34. 35. Vamos botar já 40. E força 42. Já era, mano. Vral. Agora a gente consegue dar um pouquinho mais de dano. Delícia. Vai, Rei Hop. Caraca, mano. Já vou no papo do 25, ó. Pô, mano. Se a gente não tivesse conseguido esse Rei Hop aqui, hein. Caraca, eu pôo rapidão, hein. Ai, vamos no cão, abelha. Vamos no cão, abelha. 3, 4 ainda. Mano, tô adorando isso aqui, velho. O famo. Devil 25. Recompensa. Gostamos. Não vou botar mais status, porque a gente não sabe o que a gente precisa. Cristal de Duende. Vamos invocar aqui também. É entrar no bolo, mano. É entrar no bolo aqui pra ajudar. Força Fagio. Não tô igual aqueles caras. Opa, um Core, um Core, um Core, um Core. Dá uma olhadinha, né. Pra ver o que que tem aqui. A poção. Poice reforçada. Caraca, hein. O que tem aqui. Beleza. Deserto. Podemos entrar no deserto agora, mano. Eu tenho Spark ali, mano. Sparkzinho vale dois pontos, mano. Vamos pegar aqui. O Pamo. Só que a gente conseguiu já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mano. Ainda não. Ainda não conseguimos. Nível 26 a gente upou, hein. Eu falei que a gente upou nível 30, mano. Enquanto durar o Hayhop aqui, a gente tá bem, mano. Na hora que acabar ele, daí eu não sei, mano. Ele não vai durar muito mais não, hein. Deixa eu te dizer que... Ih, ó. Falei. Caraca, mano. Foi abrir a boca e ele morreu. Acabou a nossa alegria. Vamos no cão, mano. Opa. Um, dois, três, quatro. Vamos botar aqui, ó. Pera aí. Cinco, seis, sete, oito. Mais um, mano. Mais um. Mais um. Tomara que caia, meu Deus do céu. Será que caiu? Essa foice aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar essa foice reforçada. Cadê? Cadê? Vamos ver se a gente conseguiu. Oito, mano. Oito. Meu Deus. Tá aí de sacanagem comigo, mano. Oito. Agora eu vou caçar, mano. Oito, 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 oito. Upamos, galera. Nível 26, mano. Só nessa brincadeirinha. Olha aí. Eu tenho alguém upando. Vou botar um aqui, ó. Opa. Também tinha um salve. Opa, salve. Você tá maluco. Vou botar aqui, ó. Eu convido a ver minha... Já meti essa, mano. Tamo junto. Já fiz o merchanzinho, mano. Que isso, pai. Tamo junto, moleque. Ali, ó. Cão e abelha, mano. É isso que a gente quer. É isso que a gente gosta. Você tá maluco, mano. Essa espadinha que eu tô, ela não é das mais fortes, mas melhor que essa aqui, mano. Ainda não foi, mano. Meu Deus do céu. Eita. Pegou gostoso, hein. Taquizinho. Será que foi? Será que foi? Oito. Caraca, é nove mesmo? Nove, mano. Ah, pai. Que isso. Que isso. Por que fizestes isso comigo? A gente vai o papo 27 aqui. Eu não vou conseguir esse negócio, mano. É muita sacanagem. E lá tem alguém upando, então eu não posso ir, né, mano. Sem permission do cara. Mas enfim, mano. Não esquece de comentar o que você está achando, né. Mas é importante. Eu pedi um de vocês aí sobre a nossa série de Piston Tail. Lembrando que eu tô deixando ele entre 30 minutos, né. Mais ou menos 30 minutos. Trinta e poucos minutos. Então, é provável que a gente faça só a primeira questzinha da primeira Tierra aqui. Caraca, moleque. Vamos que vamos, né, gente. Até apareceu o negócio. Os bichos. Cadê os bichos, moleque? Mano, quando a gente precisa, não aparece, velho. É incrível. É muita sacanagem, mano. É muita sacanagem. Quando a gente precisa de abelha. Beleza. Uma. Um favo. Um favo. Não aparece. Vou voltar aqui, tio. O cara não aparece, velho. Eu tô ficando nervoso aqui. Pô, na moral. Volta um, galera. Eu tenho que matar mais mob aqui pra aparecer, né. Ó, o Vral, mano. Tá só no Vral aqui, hein. Ali, ó. Apareceu lá. Apareceu lá. Vai. Vai. Você vê que vai aparecer aqui? Eu vou sair daqui e vai aparecer ali, mano. Aposta. Mano, vai cair. Tô sentindo que vai cair, moleque. Mas vamos upar pro 27, né, mano? Pra pro 27. Completei uma questzinha. Mano, esse jogo aqui que tu começa a fazer as quests é viciante, mano. Passa meia hora, tu nem vê. Não esquece. Me segue aí, mano. E bora jogar comigo. Se tu tem um personagem no Auel. Ou começa no Auel. E vamos upar junto, galera. Nos videozinhos, nas lives. Principalmente se tu quer live. Quer live de Pristão Teio? Comenta aí, mano. Olha isso, pá. Que doideira, hein? Opa, opa. Armadura. Ah, não. Vamos jogar fora aqui e pegar armadura. Caraca, não preciso gastar, mano. Na moral, cara não é armadura. Preciso da armadura. Também não é assim, né? Nós conseguimos uma armadura nível 29, galera. É o que a gente vai estar usando. Vamos upar, vamos upar. A gente precisa... Vamos ver se eu já completei a quest. Não, mano. Não acredito, galera. Cara, não completei, mano. Vamos ver se a gente acaba matando. Vamos ver se aqui, hein? Não é possível esse que é uma abelha. É muito feio esse que é uma abelha. Olha a cara dele, mano. Olha isso, mano. Isso não é um cão, velho. Tem um tio com uns bagulhos nas costas. Foi. Foi, ó. 3, 6, 9. Já era, mano. Agora apareceu 50 mil, né? Adoro isso. Opa, deixa eu matar um bichinho aqui pra upar, né? Vamos upar aqui antes de nível 27. Agora sim, né? Agora a gente usa o core. Completamos a miss... Ixi, mano. Vim parar do outro lado do mundo. Eu usei o core errado. Parabéns. Usei o de Ricardo. Mano, a gente já vende isso aqui, ó. Geo 9, Spark. Gente, não vai usar, ó. Dá um goodzinho ok. Beleza. O que mais que a gente pode fazer aqui? Ó, conseguimos um gold já, galera. A gente não tinha borosqueta nenhuma, mano. Tá, vendemos itens. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou botar aí a nível 29. Vamos botar aqui já, mano. A gente precisa de talento 50. Caraca, hein. Beleza. Tamo usando a luvinha mais top que tem. Força 74. Vamos botar 80 de força já, mano. 80 de força. Deixa aqui. Depois a gente usa. Só bora, galera. Vamos completar com a Xzinha. Só quero fazer um negócio muito importante. É vender. Que legal, mano. Vender isso aqui, mano. Já faz um gold. Um color precioso. Mais um. Olha. Conseguimos de grátis. É, mas é ruim. Que era um item legal. Que o pessoal tinha abandonado. Tá, só trollagem. Como eu vim pra cidade rara, eu vou ter que ir lá pro portal pra ir de novo, mano. Enfim, mas vamos fazer a nossa primeira tier. Tier. Ai, a gente tá aqui perto do distribuidor. Vamos ver o que a gente ganhou, galera. Vamos ver o que a gente ganhou aqui, ó. Bargon. Boa. A gente pode fazer a nossa asa. Ih, mano. Pera aí. A gente ganhou. Força mágica de uma hora. E ouro, mano. E goldzinho, quer dizer. Caraca, moleque. Pô, tô gostando dessas recompensas, hein. Caraca, moleque. 16. Quanto é que tá? Nível 22, agilidade 50. Eu tenho alguma coisa de agilidade? Puts. Nível 9, nível 22. Tá. Vamos vender. Ó, já te demos um upgrade, galera. Você tá maluco. A bota, agilidade 50. Eu não vou comprar agora. E eu preciso fazer o... Preciso fazer a asa, né, mano? Então vamos fazer a asa. Já vamos aproveitar, galera. Eu preciso de um cristal de Bargon e um de decoy. A gente vai pegar agora. E eu vou guardar o cristal de Bargon porque depois a gente vai ganhar provavelmente o cristal de aranha. Eu já entendi o que eles estão fazendo, mano. Eu achei bem legal isso. Bem legal esse tipo de recompensa. Ó, a gente guarda esse agora e pega esse. E vamos lá, mano. Olha, o Catrax novamente. Mano, a gente matou tanto mob, galera. Meu Deus. Se eu tivesse uns cristalzinhos top pra usar agora... Imagina um... Tô ficando louco, mano. É lá no portal. Mas eu curtei esse sistema de recompensas agora por nível, mano. Mano, muito legal. Vamos fazer aqui, ó. Ele vai custar 10 contas, então vamos ficar pobre de novo. Ó, já conseguimos. Qual é a outra? É um cristal de... Figon. Cristal de Decapitador e um cristal de Figon. Ih, mano. Não é Bargon, não. Ficar afundir, mano. Mas vamos lá acabar essa quest, né? Filipe. E o Saiba a gente tem que fazer um mix agora. Aqui, na verdade, não diz. Misturá-los e levá-los... A gente vai misturar onde, mano? No Agimbi. Isso eles não falam, né? Isso que é meio ruim, né? Não dizia nem que a gente tinha que ir até a... A vovó mole, pegar o frasco e... Coisar, mano. Talvez... Diga em outro lugar, mas aqui no desafio não diz. Eu achei meio, né? Imagina alguém que tá começando. Nunca vai conseguir fazer. Vai ter que ver na internet, tá? Vamos ver aqui, ó. A gente vai botar os favos aqui, ó. E vai dar pra vovó, mano. Fazer aquele bolinho de mel gostoso. Você tá maluco? Pô, parece bom, mano. Esse melzinho aqui, ó. Que delícia. Olha ali que legal. Agora fica a garrafinha de geléia cheia, ó. Vamos lá. Rapaz, velho. O velhinho vai fazer um bolinho de pão de mel. Top. Gente, tá gostando? Deixa o like. Eu tô fazendo essa série porque eu gosto, mano. Me divertindo. Se quiser ajudar dando algum item shop. Tranquilamente. É só você botar o Rafa Nunes ali. Lembrando que eu tô jogando o servidor Awell. o pai e a vovó. Não confunda, né? Caraca, eu concluí? Era isso? Mano, eu não lembro. Eu tenho que botar pra falar com o cara lá. Mano, o servidorzinho tá ok, né, mano? Em termos de gente ali. Isso aqui é tudo pode ser uma pessoa com 50 contas, mas beleza. Vamos ver ali, ó. O mestre Ray, mano. Nosso mestre. Ixi, mano. Vamos lá. Não tem dinheiro. Não vou ter dinheiro. Não tem dinheiro, mano. Não tem dinheiro, galera. Enfim, gente. Ganhamos a nossa tiarita, mano. Olha isso. O net. Gastei meu dinheiro? Gastei, moleque. Mas conseguimos fazer. Quer tirar potinho pra thumb? Você tá maluco, mano. Cavaleiro. Top agora. Enfim, fizemos a nossa primeira tier e não temos dinheiro pra botar as outras skills. O cavaleiro tem que usar sempre valor sagrado e espírito drástico, mano. É uma skill... Assim, ó. Tem que ocupar até o nível 10. Enfim, galera. Gostou desse vídeo? Gostou? Mais um episódio, de profissão dele. Deixa teu like. Se inscreve no canal aí se tu ainda não for inscrito. Gente, muito obrigado, né? Me segue no Instagram também, é arroba rafanunes. E se quiser me doar algum presente, tá ali, ó. Lembrando, é o servidor Auel. E o meu nick é rafanunes com SZ. E a mesma coisa do Instagram que vocês vão seguir. Gente, valeu, falou e fui!